Então, pessoal, vocês já viram que está funcionando aqui, vejo que a cada nova requisição, então, ele modifica. Se você parar, se você fechar esse cara aqui, ir para o server, simplesmente ir para o server, selecionar esse cara aqui, modificar para server aqui, e mudar isso aqui de novo, vocês vão ver que já vai ser aqui diferente. E, pessoal, você não precisa instalar de novo. Então, claro que a tua aplicação aqui, a gente fecha ela aqui de novo, vamos executar essa aplicação aqui novamente. E o celular também, opa, desculpa, temos que selecionar o client, é claro. Você vai executar esse cara aqui, você vai ver então que, por ser server, ele está sempre no mesmo. Se você abrir o seu celular aqui, eu vou fechar essa aplicação aqui, vamos rodar ela de novo aqui, certo? E vejo então que ela vai modificando, não, é o mesmo por ser um server. Olha aqui, todo o celular, olha aqui, mesmo, ou seja, ele não finalizou, ele não destruiu aquela instância. Se a gente mudar para session, para invocation, vocês já viram que ele já modifica, tá ok? Bom, vocês viram que o session, nesse caso aqui, ele faz da mesma forma que, ele se comporta da mesma forma que o rest, conforme eu expliquei aqui na aula passada, tá certo? O session, mesma forma que o invocation, a cada requisição, então ele já fecha. Bom, então como é que a gente vai testar isso aqui de uma forma um pouquinho diferente? A gente vai usar aqui agora, pessoal, em vez de trabalharmos aqui com o Delphi, com o REST, nós vamos criar então uma aplicaçãozinha aqui, ó. Eu vou fechar esse cara aqui, vou fechar esse cara aqui também, certo? Eu vou fechar tudo isso aqui, close, tá? E vamos fazer o seguinte, veja que aqui nós temos esse cara aqui, né? Esse cara aqui, então, a gente usou o REST, deixa eu ver se consigo mudar aqui. REST, ou não? Não, não consigo mudar, né? Ele fica na memória, né, o INDES, às vezes acontece, mas... Eu vou criar um novo aqui, uma nova pastinha. Bem rápido, vocês veem que quando você cria um projeto data snap comum, ele se comporta um pouquinho diferente do ciclo de vida, certo? Então, vou botar aqui então o 1, 2, né, no caso, tá? Então esse aqui vai ser o 2, porque o primeiro é com REST e esse cara aqui então é data snap comum. Vamos criar aqui um client aqui. E vamos criar um server. Clart, e vamos criar o nosso server agora. Server, ok? Esse server então que vai ficar o nosso servidor aqui, Ctrl C. Vamos aqui no Delphi, imediatamente já vamos criar aqui um novo projeto. Só que então, diferentemente do REST, a gente vai criar um data snap serve comum. Ok? Aqui vai usar o TCP e IP. É lá, o TCP e IP. Não vou usar a autenticação. Ok? Beleza. Vou usar aqui... Não, vou usar só o T-Componente mesmo. Esse aqui já é o meu projeto 13, 14. Já nem sei mais que é o projeto que esse aqui. Esse aqui é o... Ah, esse aqui é o 14, né? Vamos lá. Esse aqui vai ser o meu projeto chamado 14. Feito. Enquanto ele ainda está criando. Criou aqui, está criando. Vamos salvar tudo isso aqui então. Dentro lá do projeto 14, server. O form server. O resto vamos manter no mesmo, né? E o projeto 14, server. Muito bem, seu Nelizão da Guide. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Vejam que aqui... Aqui nós temos então... O default dele é o session. Certo? Vamos começar então como server. Ok? Como server aqui. E vamos rodar. Beleza. Já está rodando o meu servidor. Ótimo. Então, agora vamos criar aqui um novo. Vamos adicionar aqui um projeto aqui. Que vai ser então um multi-device aqui. Até a gente poder testar aqui no celular e tudo mais. Já vou salvar esse cara aqui no meu client do 14. O form client. Certo? Projeto 14. Client. E na raiz aqui o meu 14. Ok. Beleza pura. Certo, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Eu vejo que agora está usando aqui o client. Já vamos adicionar aqui nele o nosso, então, data snap client module. É claro, se tu pegar aqui o remoto aqui, ó. Então, ele já abre para você colocar o caminho. Aqui é o 192.168.0. O que mesmo? Aqui já não vemos mais. É o 102, ó. Que a gente tinha feito na aula passada, né? O ipconfig aqui. Ponto 102. Vamos testar aqui. Ok. Beleza. A gente tem que usar o ip porque, por exemplo, a gente pode testar no celular e tudo mais, né? Vamos salvar já eles aqui. Dentro do client. Estou no 14. Estou. Aqui também. Certo. Muito bem, pessoal. A gente já pode estar testando esses caras aqui. Vamos voltar aqui para o projeto 13. Inclusive, eu vou ter que fechar ele aqui. E aí, o seguinte. Eu esqueci que nós temos que criar aqui. Aquele camarada lá. Nós temos que criar aqui aquele meu constructor, né? Constructor. Create. Teste life cycle. Que a gente fez na aula passada, né? Que é tcomponent também. Que aqui, a gente vai sobrescrever. Overwrite. Ok. Contestive C. Já abre aqui. Já vai fazer com que ele receba um número aqui em cima. Número. Integer. E aqui a gente vai fazer com que esse número receba um número random. Random. De 1 a 1000. Mesma coisa que a gente fez aí na aula passada, tá ok? Só vamos guardar um get nesse cara aqui. Function. Get. Número. Número. Vai retornar um inteiro. Muito bem. Contra o chip C. Então, aqui dentro, a gente vai resultar esse número. Beleza. O meu servidor aqui está criado. Agora, vamos rodar ele novamente. Tá. O servidor está rodando. Veja que eu não estou nem preocupando ali com o layout do servidor, né? Isso aí a gente já fez aí nas aulas passadas. Então, agora vamos retornar o assunto aqui. Está rodando já. Se nós formos aqui para o nosso client, veja que aqui o meu client class aqui, ele não está atualizado. Só tem o getString e o outro. Então, a gente vai ter que atualizar ele, conforme a gente já explicou aqui em outras aulas. Vamos botar um direito aqui. Vamos generate aqui. Certo? Veja que ele criou esse unit1 aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um Ctrl A. Um Ctrl A, Ctrl C aqui. Vamos trazer dentro do client classes unit1 aqui. E aqui a gente vai dar um Ctrl V aqui. Tem mais nada aqui? Não. Ctrl V. Apagamos só esse unit1 aqui. Bom. É esse cara aqui. Esse unit1 a gente já vai fechar ele aqui de novo. Não quero salvar ele. Ok. Agora, esse cara aqui está atualizado. Ele já tem aquele getNúmero. E agora, sim, a gente pode estar implementando aqui o uso dele. Vamos pegar aqui o meu form2 aqui. Botamos um botão aqui. Um botão. Botamos um edit aqui. Certo? Vamos dar dois cliques. Vamos ver, então, que o meu edit1.text vai receber. Então, eu vou ter que também chamar esses dois caras aqui. É um int2stl. Vamos pegar o nosso data módulo. Nosso módulo 1. Aliás, como é que é o nome mesmo? Client módulo 1, se não me engano. Client módulo 1. Os métodos aqui. E vamos dar um getNúmero. Veja que eu não estou nem... Estou passando direto aqui, porque isso aqui a gente já viu tudo, né? Então, a gente não está nem se preocupando com isso. Feito isso, a gente já pode pegar aqui no nosso... Deixa eu ver qual que ele está. Está para o Windows 32 bits aqui. Vamos rodar ele aqui. Como o meu servidor já está rodando lá, ele já deverá funcionar aqui. Vamos lá. Botão. Como está um server, pessoal, ele já rodou aqui. Beleza. Está certo? Pessoal, viram que na aula passada a gente usou o celular, o Android. O Android aqui, ele está ativo. Até eu vou apagar. Eu vou apagar esse cara aqui. Porque a gente fez um novo, né? Para nós não perdermos tempo, pessoal, e até a gente pode fazer o seguinte. Mais simples ainda. A gente pode vir aqui no nosso client e no Explorer. E dentro do Explorer, a gente pode simplesmente rodar aqui. Ele vai abrir uma nova instância. Vamos lá. Pronto. Está vendo aqui? 843. Está aqui. Aqui, 843. E esse cara aqui. Por ser um server, ele está com 843. Então, seja que eu tenho duas aplicações. Como se fosse um celular. 843. Por ser um server. Se nós mudarmos, vamos fechar o servidor aqui. Fechamos o servidor. Voltamos para o nosso server. Voltamos para o nosso server aqui. Vamos fechar esses dois clients aqui. Fechamos os dois clients aqui. Vamos voltar para o server. Vamos pegar aqui o nosso server container. Vamos mudar aqui para session. Certo? Botamos, rodamos aqui. Vamos ver o nosso project client aqui. Tá? Rodamos o nosso client. Então, veja que quando você clica aqui, na mesma instância, ele não muda. Estou na mesma seção. Agora, não mudou o número. Agora, se a gente abrir um novo aqui. Se a gente abrir um novo aqui. Certo? Olha só. Vejo que já é uma nova. Ou seja, ele criou uma para essa aqui e outra para essa aqui. Certo? Essa aqui é a diferença, então, do server para o session. Vejo que quando a gente usou o rest, então ele ia mudando. Certo? Porque ele era state class. Aqui, quando é um that snap server comum, então ele é um session comum. Está certo? Não se comporta como state class. A não ser que você faça isso aqui. A não ser que você pegue esse cara aqui e você use, então, como um invocation. Se tu fizer isso, aí sim. Olha só. Aí, para cada nova requisição, aqui no servidor, ele vai... Opa! Então, vamos de novo ter que fechar esse cara aqui. Vamos ter que voltar para o server. Agora, ele está como invocation. Se você executar esse cara aqui agora, tá? Agora, sim. Se você vier no client aqui, executar esse cara aqui, certo? Vejo que para cada nova invocação, ele abre uma nova requisição. E, obviamente, que se você executar esse cara aqui, obviamente que, novamente, ele também estará mudando aí para cada um. Certo? Cada nova é diferente. Então, aqui e agora, acho que pode ficar bem claro para vocês, então, a diferença do server para o session e para o invocation, tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau.